Olá gente, meu nome é Elayne Caetano, eu sou rainha da bateria da Renascer de Jacarepaguá e sou moza do Saulinho. Almirante João, sou Carolina de Jesus, carrego o papelão, você navega a sua cruz, da cor bembeza, a sua voz foi mergulhar, eu fiz dos versos, a fortaleza pra morar. O samba é uma cultura maravilhosa, eu tive o prazer de morar muitos anos fora do Brasil e isso me deu mais experiência de saber que o carnaval do Rio de Janeiro é um grande espetáculo. Então isso fez com que eu desse mais valor ainda a minha cultura. O meu grande prêmio que eu tenho na minha vida foi ter nascido no Rio de Janeiro e ser uma sambista, que é aquilo que eu sou, uma sambista. Não importa que eu esteja à frente de uma bateria, sendo musa, ouvindo de um destaque, pra mim o que importa é estar no samba. Eu sou a filha da miséria, você nasceu pra guerrear. Nós somos a liberdade, eu sou papel, você é o mar. Nós somos a liberdade, eu sou papel, você é o mar. Estar à frente de uma bateria de escola de samba é o auge pra uma passista que veio de uma ala mirim, que passou por ala de comunidade, que passou por ala de passista, que passou por cargos de diretoria. Eu já tive ateliê de fantasia, de confeccionar fantasia. E hoje ser rainha da bateria pra mim é o top. Pra mim eu acho que eu já cheguei aonde eu queria no samba. Eu sobrevivi na escuridão, sem ter você inspiração. Oh, desatando os nós, hoje a renascer fala por nós. Oh, desatando os nós, hoje a renascer fala por nós. Eu sou uma rainha que eu não só tô ali pra sambar. Eu somo com a escola o ano inteiro. Eu sei todos os problemas que a escola está passando. Então eu entro na avenida sabendo de tudo que está acontecendo na escola. Eu sei para que nós colocamos o carnaval na rua, tudo que nós passamos. Quando eu estou na avenida, eu me preocupo com o carro. Carro abri-ala, carro 2, carro 3, o carro 4, a ala e tal, a ala e tal. Porque eu sei o problema que aquela ala tá. Eu sei o problema que aquele carro tá. Então, hoje eu sou rainha da renascer. Se amanhã eu não passar a ser mais rainha da renascer, eu vou continuar fazendo parte do ciclo, do núcleo, do segmento renascer de Jacarepaguá. Porque hoje eu posso dizer, a renascer é a minha casa. De que eu não caí de paraquedas num cargo de rainha? Eu tenho uma história com a renascer. Eu tô na renascer desde 2002. Então, são 15 anos de renascer. Eu na renascer, eu já fiz mil e uma coisa. De chegar no barracão, trepar em carro, fazer fantasia, chegar na avenida cedo para colar carro antes do desfile. Então, isso é questão realmente de cultura. A minha cultura é essa. Eu tive essa responsabilidade. De repente, que outras rainhas não tiveram essa oportunidade de ter. Porque se uma rainha, ela tem a oportunidade e o amor de ver sua escola na avenida bem, Eu acho que elas vão fazer a mesma coisa. Na luta contra a tirania, na ressaca da agonia, rumo para o oceano. A minha comunidade de Jacarepaguá, minha comunidade do tanque, minha comunidade da Taquara, de toda a região. Eu quero mandar um beijo para todos os meus ritmistas, para todo o meu segmento. E dizer, vamos com força, com toda alegria, mostrar o nosso samba maravilhoso, que nós temos para mostrar, com muita garra, com muita energia. Porque nós temos que entrar na avenida para mostrar o que viemos fazer, que é mostrar o carnaval, o samba, a nossa cultura. O mestre, o samba, quem disse, não vai lá. Foi, 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 foi. O maringueiro sabe o balanço do mar. A chibata não está lá mais. Quantos sonhos? Guarda um velho pra...